Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição da TV Saúde Quanto. A TV Saúde Quanto, se você está chegando aqui, aterrissando aqui, é um marinheiro, marinheira de primeira viagem. É um programa semanal em que eu respondo perguntas. Então você pode deixar a sua pergunta voltada a conhecimento da física quântica, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre empoderamento, sobre transformação, sobre autocura, sobre lei da atração, enfim. Esse é um canal voltado para a transformação pessoal e evolução pessoal daquelas pessoas que estão em busca de reconhecer a sua capacidade inata de se autocurar e de levar a sua vida para um próximo nível através do autoconhecimento, da autotransformação e da sua capacidade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Peço sempre no início dos vídeos que você curta, deixe a sua curtida se você gostar, deixe o seu comentário e a sua pergunta, quem sabe eu estarei respondendo na próxima edição, tá? E compartilhe o nosso vídeo porque esse é um canal voltado para a transformação pessoal e que tem atingido pessoas no Brasil e no mundo, levando um conforto, uma palavra amiga de esperança para as pessoas que estão buscando encontrar um sentido e significado da sua vida. Mas vamos então para a reflexão de hoje, que é, eu vou responder uma pergunta muito interessante da Shirley, né? E ela pergunta o seguinte, Wallace, Saí de um relacionamento há um mês e nunca e ainda sofro bastante justamente porque não consigo me desapegar da ideia de perder para alguém. Às vezes penso que tenho uma sina de má sorte, pois meus relacionamentos nunca dão certo. O que posso fazer para mudar a minha vibração saindo do ego para atrair a pessoa certa? Me ajude. Então, querida Shirley, é possível que essa sua pergunta contemple outras pessoas, né? É muito importante a gente saber que primeiro, né? Os relacionamentos, eles... É natural que os relacionamentos acabem, nem todos os relacionamentos dão certo. E é importante a gente tirar todo o aprendizado necessário dos relacionamentos. É importante também saber, Shirley, buscar entender os que vieram antes da gente. Entender os relacionamentos da sua família. Procure entender os relacionamentos... Procure compreender de perto o que aconteceu no relacionamento, principalmente dos seus pais. É muito comum que a gente vá para os relacionamentos com lacunas afetivas deixadas por nossos pais e que a gente cobra do outro um comportamento como se o outro fosse o nosso, no caso, no seu caso, você é uma mulher, como se fosse o seu pai. No caso do homem, cobra da mulher como se fosse a sua mãe. Então, muitas vezes, as pessoas nos relacionamentos, elas trazem carências, lacunas afetivas que elas terminam cobrando do companheiro, né? Termina gerando uma expectativa no companheiro que não é do companheiro. E aí, termina ficando pesado para as pessoas. É muito comum também as pessoas, às vezes, elas querem, para ser aceitas, elas querem agradar as pessoas, querem fazer demais. Elas terminam, muitas vezes, sufocando as pessoas com o seu intuito de agradar e ser reconhecido. E aí, quando a pessoa dá muito, ela termina querendo receber muito também, ela termina sendo uma grande cobradora, cobrando muito e termina sufocando as pessoas. Isso é um motivo também que os relacionamentos acabam. Não sei se é o seu caso, eu estou dando apenas algumas dicas. No entanto, é muito importante você ter saído dessa lógica de que você perdeu alguma coisa. Não, nós não perdemos. Todas as relações são relações de ganhos, são relações de aprendizados. Quando você se coloca no papel da perdedora, você se coloca no papel da vítima. E a pessoa que entra nesse processo de auto-sabotagem, que é chamado de vitimização, ela termina se colocando numa situação de perdedora. E essa vibração de perdedora faz com que ela termine atraindo. É como se ela não aprendesse, como se você não tivesse aprendido a lição. E está se colocando no lugar de vítima, não está assumindo a responsabilidade pelo que aconteceu e vendo a sua parte o que você contribuiu. E é possível que você esteja repetindo o mesmo padrão, por isso que seus relacionamentos não dão certo. É como a vida é uma sala de aula. E aí você está em um determinado nível ali, na sala de aula, e se você não aprendeu a lição, você vai ser reprovada. Então é como se a vida estivesse reprovando você. E aí você se coloca como vítima. E aí você atrai, está com o mesmo padrão vibracional, você está vibrando energeticamente, você se comporta energeticamente, quanticamente, como uma antena eletromagnética. Seus pensamentos vibram na frequência de uma onda elétrica, seus sentimentos na frequência de uma onda eletromagnética. Então esse seu estado de ser associado ao que você pensa e sente, é uma antena que emite um sinal e você atrai aquelas pessoas que estão naquela vibração para que você continue repetindo aquela experiência até que você aprenda. Então primeiro liberte-se desse apego, dessa relação, passou, acabou. Procure assumir a responsabilidade porque ela não deu certo. Não jogue a responsabilidade só para o outro. E aí você, dentro desse processo, você vai buscar evoluir. Você vai sair desse lado o aspecto sobrevivência da existência para o aspecto evolutivo, o aspecto do crescimento, do aprendizado que você precisa ter. Procure olhar para as relações da sua família para ver se você não está repetindo um padrão familiar que é muito comum acontecer. E aí se você está repetindo, você tem a oportunidade de exatamente, curando esse padrão, você quanticamente cura também as gerações passadas e você vai criar as condições para que o seu filho não entre nessa vibração e repita esse padrão de sofrimento onde você se coloca como vítima e acha que os relacionamentos não dão certo porque você, na verdade, não está olhando para você. Então, nesse momento, você vai dizer, não, eu sou responsável por isso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso transformar esse padrão, eu preciso aprender, preciso evoluir, porque a pessoa certa é a pessoa, toda pessoa é a pessoa certa para você. Porque ela está sendo atraída por você. O que acontece, ou seja, é a pessoa certa para o seu aprendizado. O que acontece é que você precisa mudar a sua vibração, precisa sair desse estado de vítima e precisa dizer claramente que tipo de pessoa você quer para a sua vida, mas cuidado para não começar a dizer a pessoa que você não quer. Não, eu não quero uma pessoa como aquele namorado, eu não quero uma pessoa como não sei quem, não quero como não sei quem. Aí você vai atrair exatamente o que você não quer. Cuidado com isso, né? Esse pedido tem que ser feito no estado de serenidade, tem que ser feito com a mente tranquila, tem que ser feito numa frequência cerebral baixa para que você não faça isso no estado de estresse, no estado de vitimização, no estado de carência, porque senão você vai atrair a mesma realidade para a sua vida. Mude esse padrão, faça um trabalho, faça uma constelação familiar, faça um teta healing, faça algum tipo de terapia, um EFT que ajude a limpar essa memória, e que você se empodere e assuma essa responsabilidade para que você saia desse lugar de vítima que não serve para você, que é exatamente esse lugar de vítima que está fazendo com que você que repita essas experiências até que você consiga compreender que é você que está criando essa, co-criando essa realidade. Diga com clareza a pessoa que quer, mas cuidado para você não procurar pessoas para tapar suas carências, para tapar suas lacunas, porque essa pessoa não existe. Se você estiver nesse espaço, você vai atrair exatamente um movimento onde você vai atrair pessoas também no nível de carência, pessoas que estão procurando alguém para tapar suas lacunas, e essa pessoa não existe, porque só nós somos capazes de tapar as nossas lacunas e de evoluir com as nossas experiências. Então evolua com a experiência, saia desse papel de vítima, que certamente você vai vibrando na frequência certa daquela pessoa que você quer nos mínimos detalhes, você certamente agradecendo por essa realidade se manifestar na sua vida, você vai criar as condições efetivas para atrair um relacionamento à pessoa certa, qualquer que seja a pessoa, é a pessoa certa, de que você aprenda, você evalua, você prospere no seu novo relacionamento. Tá bom, querida? Se você gostou, deixa aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam usufruir desses conhecimentos, e deixe o seu comentário, e quem sabe uma pergunta, deixe a sua pergunta e quem sabe eu possa estar respondendo aqui na próxima TV Saúde Quântico. E se você está aí na sua cidade querendo se aprofundar em mais conhecimentos, eu estou passando por várias cidades brasileiras, levando o curso de coaching quântico, possibilitando que as pessoas possam usufruir diretamente, são dois dias e meio de imersão, onde eu levo conhecimentos transformadores para que as pessoas se apropriem da sua força interior, da sua inteligência inata, do seu próprio corpo, para levar a sua vida para o próximo nível. Aguardo você na próxima TV Saúde Quântico, deixe sua pergunta aí, quem sabe eu responderei na próxima. Tchau, tchau!